Socos na cara Meu amigo, a situação ali na Venezuela realmente está periclitante É uma coisa absurda, é um banho de sangue e lembra muito uma nova guerra fria Além disso, Jean Wyllys não aguentou 24 dias de governo Bolsonaro Eu falei, ah, estou sendo ameaçado Que conversa é essa? Que mentira é essa? Nós vamos falar a respeito dessas coisas aqui Peço que antes de mais nada você verifique a sua inscrição no canal Chininho, gostinha e a porra toda Você sabe muito bem Tem que repetir, isso aqui é uma grande merda Essa aqui é a verdade, é uma grande e gigantesca merda Vamos lá Esse negócio da Venezuela A primeira coisa que você pensa é Se nós não tivéssemos votado no Bolsonaro Esse país aqui estaria completamente fodido Vocês imaginam o rumo que nós poderíamos tomar com Haddad na presidência da república? Qual é o partido que ajudou a montar este mar de merda que você vê na Venezuela? Agora a gente está lá no foro de São Paulo Todo mundo dizia, não, isso aí é conspiração do louco do Olavo de Carvalho Procure aí, foro de São Paulo, Venezuela Está todo mundo lá reunido para saber o que vai acontecer Glaze Hoffman foi lá, para a posse de Maduro A maior desgraça que está acontecendo nas ruas E o partido que apoiou e ajudou a construir essa desgraça É o PT E faz você lembrar também de todos esses caras que votaram no PT pela democracia Lembra bem? Cauê Moura PC Siqueira Felipe Castanhari do canal Nostalgia Pirula E ninguém mais, ninguém menos que ele Se, 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 meleco A carinha dele de se melecozinho Neto diz que fez essa escolha pela democracia E aí não para lá no Twitter dele É o Bozo É o Bozo É o Bozo e bababá Tudo é o Bozonaro Na verdade Até os apelidos que o cara inventa são uma bosta Leia Nunda e Lebandana De onde você tirou essa merda, hein, bicho? Puta que eu pariu É um apelido bom, porra Pau no Bundandeli PT Porqueira Maconhoura Meninas Cabiçulinha Nenhuma porra de apelido engraçado Você sabe criar, ô, seu palhaço Palhaço Muito bem E, ó, bicho Não fuja do processo não, brother Eu quero fazer audiência de instrução com você aí Por que que você tá fugindo hoje? Não, o advogado não quer isso, não Por quê? Hein, moleque? Não sou eu que sou escondido na casa da mamãe? Eu não estou escondido na casa da mamãe? Tá fugindo da audiência de instrução Por que, seu moleque? Hã? Vamos lá, eu fico do seu lado Aí você fala Leano Leano de Le Bandana Aí você vê Né? Você vê Não quer saber Se é anão mesmo Ou se não é? Cuidado, hein, bicho Quem gosta de medir o homem Gosta de outra coisa também Muito bem Voltando aqui, né Todos esses caras aqui Votaram no PT pela democracia Olha que coisa absurda, cara Que coisa nojenta Que coisa nojenta Boulos Diz que, olha só Bolsonaro está apoiando um golpe na Venezuela Meu Deus do céu Danilo Gentili escreveu o seguinte De Guilherme Boulos Obviamente esse negócio aqui abaixo É um lixo sub-humano Nem argumentem Só respondam se for xingando Dialogar Ou argumentar com isso É igual sentar em frente A uma privada Entupida de dejeto E ficar conversando com ela Só um maluco Ou retardado Faria isso Juan Guaidó Se declarou Presidente da Venezuela E tem um apoio maciço Da população Que não aguenta mais, bicho Os caras estão entrando Dentro do zoológico E comendo os animais Pra você ter uma ideia De onde chegou Porque o socialismo Só leva a isso Sempre Sempre leva A isso A desgraça absoluta É a repartição igualitária Da miséria Da fome Da tragédia Isso que é o socialismo Aí olha lá esses caras PC Siqueira e Cauê Moura Deturparam o Maduro Ai Agora o PT não é mais socialista Agora é o PSOL, né? De Boulos, né? Ou é Ciro Gomes? Putz grila, cara Bom Maduro falou Os embaixadores Dos Estados Unidos Desses países Que estão apoiando o golpe O golpe Estão expulsos E os países falaram assim Não, porque nós não reconhecemos Você como presidente Eles vão ficar aí Meu irmão Isso aí Tá prestes a dar Uma merda gigantesca Porque se Maduro Tocar nesses embaixadores Ele tá fudido O Trump já falou Olha, todas as opções Estão na mesa Primeiro É claro De maneira diplomática De maneira econômica Mas todas as opções Estão na mesa Esses caras que não brinquem não Porque o negócio É muito sério Por causa de um filho da puta Desse como o Maduro Um canalha Um imundo Desse Que matou o herói Oscar Pérez Você se lembra muito bem Eu fiz um vídeo aqui no canal A respeito disso Há quanto tempo Nós estamos falando disso Para vir depois Filipe Castanhari Fala Não O problema da Venezuela É o petrolinho E depois deletou o vídeo Ó Ele lá na festa Com Manuela D'Ávila Meu irmão É brincadeira Olha só Ditaduras financiadas pelo PT Angola Cuba Zimbábue Venezuela Congo Guiné Equatorial Só a Venezuela Eu estava vendo o Caio falando Caio Coppola falando Venezuela, Cuba, Moçambique Estão devendo para o Brasil 1.7 bilhões de reais Por causa dos desmandos de PT Quem é que vai pagar essa merda? Quem é que vai pagar essa merda? Isso que eles nos chamam de Teoria da conspiração Vai lá e procura meu amigo Foro de São Paulo Venezuela Está todo mundo lá doido Reunido Naquilo que os caras usavam Para difamar o professor Olavo de Carvalho A merda é tão grande Cara Que é É nova guerra fria mesmo Você tem aí China Apoiando Venezuela Rússia Sempre do lado Maligno Né? Do Do planeta E aí A América Latina Liderada pelo Bolsonaro Só por isso já teria Valido o meu voto Falar assim Meu Que orgulho deste voto Foi o primeiro ali Junto com o Itamaraty A falar assim Nós reconhecemos Juan Guaidó Como presidente Da Venezuela Não vamos reconhecer Ditador Vagabundo Canalha Ali da Venezuela De Cuba É um orgulho Imenso Ter votado Nesse cara Só o Moro ali Que nem o André Guedes Sabe o André Guedes Aquele cartunista Que faz os zumbis De Brasília Ele falou Meu amigo O Moro Salvou a nossa nação Porque é verdade Um juiz Que fez De maneira exemplar O seu trabalho Sem medo Sem rabo preso Salvou esse país Essa é a verdade E agora É o nosso ministro da justiça Desculpa essa merda Pitando aqui Que eu pariu Não é o seu computador não Aqui é o meu Porra Vamos voltar aqui Salvou o nosso país Essa é a verdade Salvou o nosso país Você imagina Se Lula Tivesse voltado ali Junto com a Dari É que botou O YouTube Eu quero 30 mil Merda Tava no melhor Da minha performance E essa porra Parou de gravar Deixa eu voltar Quero 30 milhãozinho De inscritos De YouTube Você convença Alguém Pra vir no meu canal Convença Alguenzinho Convença Que é bem diferentinho Aqui Eu vou fazer umas coisas Diferentinhas Eu vou pegar o cachorrinho E fazer várias coisinhas Olha que divertido Aliás Essa merda Nesse cachorro aqui Tem mais argumento Do que o pessoal Da esquerda Porra do cachorro Até coloquei aqui A cruz de ponta cabeça Que é o que tem Na cabeça de PC Esqueira Então É um orgulho muito grande Ter votado no Bolsonaro Apesar dessas idiotas Viverem no Twitter Falando bozo 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 A bolsa Record atrás de recorde As medidas Que eles tem Pro 100 dias Foi uma das coisas Mais maravilhosas Que eu já vi Num governo Presidente Durante toda a minha vida Tá Durante toda a minha vida Um orgulho imenso E Jean Wyllys É Não deu nem Tava lá Eu sou a resistência Vou lutar bravamente Bravamente Não deu 24 dias A gente tá saindo daqui Diz que foi ameaçado Que conversa é essa Meu amigo Você tá com medo De enfrentar o novo congresso Esse novo congresso Renovado 50% dos parlamentares Caíram fora Agora o pessoal Direita Conservadora Etc Muitos estão andando Fora da linha Mas e daí Jean Wyllys Tá com medo De encarar esse tipo de coisa Você não teve voto Cara Você só entrou aí Puxado pelo freixo Essa que é a verdade Tem mais que cair fora mesmo Vai pra onde? Vai pra Cuba? Vai pra Venezuela? É pra lá que você tem que ir É pra lá que você tem que ir Tá bom? E vi também Como é que é Os três babacos Os três matetas PC Siqueira Cauê Moura E Rafinha Bastos Me destruíram Puta merda Me desmascararam Esse povo tá desde 2014 Pra me desmascarar PT porque PT porque Os caras são um bosta Eles xingam as pessoas É verdade Eu xingo as pessoas É bicho Cauê Maconhora Eu perdi vários trabalhos Por causa desse cara Chora mais aí Seu porra Chora mais Seu porra Perdeu vários trabalhos Foi? Deu emagrecida agora Bicho Largou a maconha Tá no crack agora O capitalismo é malvadão Mas já começa o seu canal Vendendo umas coisinhas Né? Os moletãozinhos Pro 99 Seu porra Seu pau no cu de merda Tô só usando Os mesmos fingamentos Que vocês usaram ali Tá? Aí depois não vai reclamar Esse cara me xingou De várias coisas E eu vou desmascarar ele Você é um bosta Tá ligado? Não deu porra Você é um bosta Falei alguma mentira De você Ou seu porra? Hã? Seu cu afofado Seu cu roxo afofado Tá cracudo aí Ei bicho Emagreceu o que? No crack Seu merda Seu pau no cu Pois muito bem Essa turma da resistência É essa merda mesmo E vamos aguardar Se nós temos novidades aí Da Venezuela Bicho Que bagulho tá É complicado Muito bem Você sabe muito bem Né? Você verifica a sua inscrição No QNL O seu gostinho O seu Como era? Porra É a porra do chininho Também Né? Tem que falar dessa merda Enfim E nós vamos começar Os cursos de idioma Em breve Aqui no canal Se inscreva E fique atento Inglês Espanhol Francês E italiano Muito bem Fique atento Amanhã já venho com novidades Pra vocês Pra vocês Tchau Tchau